2,6 bilhões de reais. Todo esse dinheiro deve ser devolvido ao governo, já que é fruto de recursos desviados ou aplicados de forma não justificada, tanto por pessoas físicas, órgãos governamentais ou entidades sem fins lucrativos. É o que o Ministério da Transparência chama de retorno potencial. Esse processo é feito por meio da tomada de contas especial, que é um instrumento do governo federal para ressarcir aos cofres públicos os recursos desviados. Essa medida só é tomada quando todas as ações administrativas já foram adotadas para tentar resolver o problema. Depois de instaurado, o processo é enviado ao Ministério da Transparência e, em seguida, ao Tribunal de Contas da União. Só no ano passado, foram 1.167 processos que identificaram ações ilegais, como a prestação de contas inexistentes, convênios executados de forma parcial, bolsistas que não comprovaram a aplicação dos conhecimentos adquiridos em cursos e pesquisas financiados pelo governo, desfalques provocados por servidores, pagamentos irregulares no SUS e superfaturamento de obras. Tudo isso representa um retorno potencial aos cofres públicos do governo de 2,6 bilhões de reais. Desde 2002, o Ministério da Transparência já analisou 26.323 processos e mais de 80% deles apresentaram contas irregulares. Isso significa um retorno potencial de 18,4 bilhões de reais. O retorno do recurso não é o único efeito de uma TCE. A TCE pode multar, pode pedir a devolução de recursos, mas pode tornar, por exemplo, um prefeito inabilitado para a função pública. Hoje nós temos um percentual muito grande desse processo em meio físico, que é um transtorno para a administração como um todo, desde o gestor, aqui para a CGU e para o TCU também. A partir do momento que a gente digitaliza todo esse trâmite, a gente confere muito mais agilidade ao sistema e, consequentemente, a gente tem mais chances de reaver o dinheiro que foi adviado.